Blue Lady, esse drink incrível, que o que tem de bonito tem de gostoso, né? Parece quem? Não sei também, mas eu sei que esse drink é muito bom, você vai gostar muito. Perfeito para climas quentes, é aquele drink que é um abraço no paladar e para os olhos também, porque ele é lindão, né? Então fica comigo depois da vinheta que eu vou te ensinar esse drink hoje. Vambora! Ai, 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 meus amigos, vamos lá, vamos para o Blue Lady hoje, um drink que ele é a base de gin e que ele foi adaptado de uma receita lá dos anos 30 que foi publicada num livro e esse livro dizia que quem criou o Blue Lady foi o Vitor. Qual Vitor? Não sei, talvez seja você aí, Vitor, que está assistindo esse vídeo agora, talvez seja algum outro Vitor. Não sabemos, o autor do livro não revelou esse detalhe tão sem importância, não é mesmo? Então vamos aprender esse coquetel. Esse coquetel é maravilhoso, sei que você vai gostar muito. E antes de começar a receita, você já sabe, né? Me segue no Instagram que está aparecendo aí na tela, porque eu produzo um conteúdo exclusivo lá para as redes verticais. Você vai gostar muito, é um conteúdo mais dinâmico, um conteúdo mais divertidão, você vai gostar, cara, vai lá. Então vamos embora para o drink. Antes de começar a receita de fato, vamos ver os ingredientes aqui. E claro que a gente vai precisar de Blue Curaçal. O Curaçal Blue. Esse licor aqui que ele é, na verdade, um tipo de triple sec, né? Um licor de laranja que ele recebe o corante azul, né? Então esse aqui vai ser o principal ingrediente que vai dar cor, que vai deixar esse drink aí, vai dar personalidade para ele. E o próximo ingrediente que a gente vai utilizar aqui é o gin. Eu vou utilizar hoje aqui esse gin de pera da Nib. Ele recebe uma infusão de pera, umas notas aromáticas muito interessantes. Você pode utilizar aí qualquer gin que você tenha à disposição. Mas se você quiser utilizar o gin de pera da Nib, eu vou deixar link aqui na descrição para você comprar ele com descontaço, tá? Não é conversa não. Um descontaço brabo mesmo. E de resto, o que a gente vai utilizar aqui também vai ser suco de limão, que eu já deixei no esqueminha aqui para a gente utilizar. Um xarope de açúcar, que também deixei no esquema. E vamos utilizar um ovo para esse coquetel. Exatamente. A gente vai utilizar a clara do ovo para a gente emulsificar o drink. Mas caso você tenha algum problema em utilizar a clara de ovo in natura assim no seu drink, lembra? No seu drink. Porque se for no balcão de um bar, se você está comercializando o drink, você não pode utilizar a clara de ovo assim in natura, tá? Você precisa usar a clara de ovo pasteurizada. Ela passa por um processo químico, na verdade é um processo mais de temperaturas, né? De altas e baixas temperaturas, para matar as bactérias e não ter risco nenhum de salmonela no ovo. Apesar de que se você conhece bem a procedência do ovo, é muito difícil você ter algum problema com isso. É por isso que quando eu faço o drink, para mim, eu faço com a clara de ovo in natura, eu acho mais... O drink fica mais saboroso. Vai da forma como você achar melhor. Então, para começar, eu já vou separar a clara do ovo aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu costumo separar dessa forma. Eu quebro o ovo no meio, vou passando a gema de uma parte para a outra da casca. E aí, separo bem aqui a clara do ovo, beleza? Beleza, já tenho aqui a clara de ovo. Vamos resfriar a nossa taça, para a gente poder servir o nosso drink com uma taça geladinha no esquema? É só botar gelo nela. Nosso gelo, vamos colocar aqui. Eu gosto de dar uma mexida nesse gelo para uniformizar a temperatura da taça. Então, passa esse gelo pela taça toda aqui, girando. E tá beleza. Deixa ela reservadinha aqui. Beleza, vamos começar aqui pegando a minha coqueteleira. E eu vou adicionar direto o blue curaçal, o curaçal azul aqui, que vai ser o nosso ingrediente principal. E eu vou adicionar 45 ml. Ah, tá, eu quero arredondar para 50. Arredonde, não tem problema nenhum. Feito isso, a gente já pode adicionar o gin, a nossa parte destilada, o nosso espírito principal aqui. A gente vai adicionar aqui, então, 30 ml. Você tá vendo, é mais curaçal blue do que gin nessa receita. Lembrando que eu tô utilizando esse gin com infusão de pera, que vai trazer umas notas mais interessantes para o coquetel aqui. Umas notas frutadas, tanto no aroma quanto no paladar. Isso aqui é show de bola, tá? Inclusive, você gostou dessa garrafa? Ela parece uma garrafa de remédio, de xarope, né? Porque o gin, ele era remédio no passado. Ele foi criado para ser remédio, né? Então, essa é a brincadeirinha aqui com essa garrafa. Massa, né? Beleza, agora a gente vai adicionar 25 ml de suco de limão. Tá? Eu tô utilizando o limão siciliano, que é o limão pedido nessa receita, que foi criado com essa receita. Se você tiver só o tai chi, não tem problema não. Usa o tai chi. E eu disse lá no começo que a gente ia utilizar o xarope de açúcar, mas eu viajei grandão, tá? A receita não pede xarope de açúcar. Exatamente porque a gente tá utilizando uma quantidade maior do licor de Curaçal Blue, que já é doce, já traz açúcar pra receita. O equilíbrio aqui é esse, não precisa de xarope de açúcar. Pessoal, o que precisa agora vai ser a clara de ovo. O ideal seria por volta de 10, 15 ml de clara de ovo. Eu não vou nem medir. A clara de um ovo tá ótimo. Olha que maravilha. Eu sei que alguns de vocês tem um pouco de agonia de ovo no drink, mas dá uma chance, cara. Prova. Você vai ver que isso aqui fica show de bola. Feito isso, agora a gente vai colocar gelo. Bastante gelo, né? Sempre. Show! A outra parte da coqueteleira. E a gente já pode bater. Bora! Com força, com intensidade. Porque a gente usou clara de ovo aqui exatamente pra gerar espuma, tá? Então bota energia nos bracinhos aí. Vambora! Show de bola! Ó! A espuma se mistura com o drink e dá esse tom de azul bebê. Que cara! Lindo esse drink isso, né? Lindão! A minha taça já tá bem gelada. Eu vou dispensar esse gelo. Taça perfeita. Agora... Uou! Olha que maravilha de drink, cara! Strainer. Peneira. E vamos coar esse nosso drink. Sempre vai dando umas mexidas aqui no seu drink. Quando ele estiver no final aqui na coqueteleira. Que você vai misturar bem a espuma. E assim a espuma misturada no líquido. Ela vai descer mais fácil pela peneira. E se concentrar lá no coquetel. Olha como fica bonitão isso aqui. E a princípio tá pronto aqui o nosso Blue Lady. Mas eu gosto de finalizar com um toque especial aqui. Que é de laranja desidratada. Vou pegar aqui uma fatia. Eu amo o aroma de laranja desidratado, cara. E aí a gente pode vir aqui, ó. E colocar no cantinho. Apoiado na espuma. Se sua espuma estiver densa o suficiente. Se você estiver batido com energia. Ela vai segurar aqui essa rodela de laranja. E vai ficar linda. Dá esse contraste no azul, né? Esse amarelo aqui. Show, né? Vamos provar? Vamos ver se isso aqui tá bom de verdade? Vamos lá. Hum! 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 Pô, isso aqui é show de bola, cara. Ele é intenso. Ele é cítrico. Ele é gostoso. Ele é refrescante. Um drinkasso. Que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Todo mundo que você apresentar vai gostar. Não só do sabor. Mas da aparência dele. Porque ele é lindo. E sempre lembrando que quando você tá buscando taça, utensílio. Tudo pra fazer esses drinks aqui. Como um profissional faz. Você vai, lógico, até a bartender store, né? Aí você vai lá. Vai utilizar o meu cupom TATO5. E ganhar desconto na loja inteira. Essa aqui é a loja mais importante de produtos pra coquetelaria do Brasil. Você nunca vai ver uma variedade como a bartender store tem, meu amigo. E também tem história, né? É a primeira e a principal loja de utensílios por aqui. Então vai lá. Vai conhecer a bartender store. Usa o meu cupom que tá aqui na descrição aparecendo aí na tela também. E é só clicar no link e você vai gostar. E esse é o Blue Lady. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse drink. Se você já tomou esse drink. Que você vai tomar. Se você tem medo de utilizar clara de ovo nos seus coquetéis. Vale a pena. Faz essa por você. Coloca clara de ovo no seu coquetel, no seu sour. Você vai ver como ele deixa os sabores mais unificados. Ele deixa o coquetel mais aveludado. É coisa boa demais. No mais, você pode conhecer o meu curso de bartender. Que tem link aqui na descrição desse vídeo. E lá você vai ver todo o conteúdo que tem nesse curso. O material didático que vem incluso nele. Você vai pirar. Eu tenho certeza que isso vai te dar uma carga de conhecimento técnico. Que vai ajudar muito a você a aprender a fazer coquetel como um profissional de verdade. Mesmo que você não tenha a intenção de ser um profissional de verdade. Então, vem comigo. No mais, é isso aí. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E aí Considere conhecer os meus ebooks e os meus cursos. Tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí